Ache, cabuliga nada, minha irmã bonita como bandida Ache, cabuliga nada, o bonita escudo tan como da mundo Ache, cabuliga nada, minha irmã bonita como bandida Ache, cabuliga nada, que bombo ta junto com da mundo Ache, cabuliga nada, minha irmã bonita como bandida Ache, cabuliga nada, minha irmã bonita como bandida Ache, cabuliga nada, minha irmã bonita como bandida Somos nos olhos e não nos comentários... Mas não nos amigos não rhoi um pouco de medo... Acabou de lances na calça... Eu sou um bom homem... Eu tenho um homem que se tivôo... Eu tenho um homem que se tivôo... Uma mulher que me ama... Mãe, mamãe, não me chamou... Mãe, mamãe, não me chamou... Bem-vindo o carro, me diga-lo Bem-vindo o caça, me diga-lo Bem-vindo o dinheiro, me diga-lo Ache com a som, amizade e o incordiçom Permitir o cansamento, me diga-lo Amor, meu quer Permitir o ouro, me diga-lo Aqui é como ação, simpatia, busca a vida hoje Estrela vem, a gente continua x2 Juana ! Mérida, ela é muito ía, então eu mando sua voz Mérida, ela é muito ía, então eu mando sua voz Mérida, ela é muito ía? Ai que pedi, ai que se sabe Dizem também o nariz Ai que se pedi, ai que se sabe Achao! Aoleta, amistade, ananome também Ananome, como a querida se ame no goleza Amigos e ame, somos uma amizade simples Amizade, ela vai no vento Aoleta, amistade, ananome também Ananome, como a querida se ame no goleza Amigos e ame, somos uma amizade simples Amizade, ela vai no vento Vai no vento, minacalunhame Calunhame, como a querida se ame no goleza Ananome, minacalunhame Calunhame, como a querida se ame no goleza Acheras! Acheras! Ai, ai ai oi, ai oi 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 Se teu tambem! Acheras! Ai, se sabe Acheras! Acheras! Ai, que era louca Acheras! Ai, que era louca Ah, não há nem a panama. Ah, caro na pasta. Ah, sabe, tu e fete. Ah, sabe, e o nariz que na panzão. Ah, sabe, e o fete. Ah, sabe, e o nariz que na panzão. Um, Pauletto Há que eu Amor, cinturón Há que eu Um, Pauletto Amé, amé, amé América Amé, amé América 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 América